Eu vejo migas no game que existem só pra atrapalhar São tantos plopos lançados que os migas não tão aguentar O novo hera tá bem, aleijado e puta vai lutar Martelo do game com gold no cinto, nós tamo a lhe tá Sempre a lhe tá Sempre a lhe tá Sempre a lhe tá Sempre a lhe tá Niga não tenta imitar, baixa a cabeça quantas vezes a falar Nunca te assuste quando a beita a barra por vez em muita areia e outra pila não tá Faco pro hate, nós tamo a lhe tá, sei o que eu faço, hera não tamo a aguentar Ganga triunfar, niga, tamo a sedar Faco pra bitch, nós tamo a roçar Yeah, fake com fake, é que pausa Eles tamo unidos pela mesma causa Eu lanço barras em forma de brasa Muito avançado que o niga não atrasa Yeah, sonho tá dentro do end Tenho uma tcharta que chamo de fente Lá tua cabeça quando to lá no ex Velho descansa no palco que pensa Eu vejo migas no game que existem só pra atrapalhar São tantos plopos lançados que os niga não tamo a aguentar Mano, morrera, tá bem, aleijado, tipo tava a lutar Martelo do game com gote no cinto, nós tamo a lutar Sempre 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 a lutar Nós tamo a lutar Juro morrera, já não tá aguentar Traga esse corno, não quero operar Porque tipo a tenazia, já estou ali a dentar Estão amputados, já estão a chorar Tipo insulina, já estou ali a baixar Nigga tem parvo, nunca acredita que isso não é seu sonho Mas tu a realizar, baby Sei que é difícil, tenta acreditar, mas não estamos a lidar Juro o efeito é bem prático, tipo mentira Acredita, já estamos a matar Não sou teu pai pra tentar recuar E eu te mato com balas da cá Nigga tem parvo, nunca acredita que isso não é seu sonho Mas tu a realizar, baby Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau